O Ministério do Comércio e a Indústria continua a ter prioridade para a setora indústria, onde ela diversifica a economia, Rai Laran. O Ministério do Comércio e a Indústria, o equipe técnico, este ano, apresenta o resultado do estúdio TOR e Genolegia, onde facilita o JICA. O resultado do estúdio TOR e a equipe técnico, o equipe técnico, continua a ter prioridade para a setora indústria, onde ela erra o desenvolvimento, onde ela diversifica a economia, Rai Laran. A atividade ON está fazendo o workshop, o resultado do estúdio TOR, onde ela facilita o JICA, a equipe técnico do Ministério do Comércio e a Indústria, para a setora importante, o desenvolvimento da zona indústria, o parque da indústria, agora, o Ministério do Comércio e a Indústria, nós desenhamos ela, nessa política, a diversificação da economia, nós vamos fazer a Secretaria do ASEAN, que agora estamos de processo para atuar a lesão da NEM, nós vamos fazer o procedimento dos mecanismos, nós vamos fazer o Ministério do Envolvimento e a parte da NEM, para o INSA, o processo da NEM também é a compreensão mútuo ainda. E nós visitamos o parque industrial, nós vamos fazer a política que é importante do Ministério do Envolvimento e a Criação do Parque Industrial, nós vamos fazer o efeito de multiplicação da economia, e desenvolvimento da economia itinerária. Dada une, o Governo nos identificou na fatimbalung, e a área ulmera município de Kisa, onde saíhanesan centros de atividade industrial e comercial, onde ele atrae investidor sirahu sirailiur, ato ao investimento, onde ele atrae crescimento da economia rai laran. Equipe Cobertura, XMN.